O que a gente parou, porque quem ama meu irmão, não bate, não mata, não humilha e não malgata, tá ligado? A cada 15 segundos uma mulher é perdida no Brasil, e a realidade não é nem um pouco a vermelho. A cada ano, 2 milhões de mulheres são esforçadas por marido ou namorado. Eu amo esse lugar, hein? Eu amo esse lugar, hein? Vários manos, essa é de ilusão que daria, não tinha nada, eu perdi, queria sair dali. No lugar onde eu morava, me sentia tão só, aquele cheiro de maconha e um barulho de dominar. A molecada brindava na rua, e eu cheia de esperança, de encontrar o futuro, rapaz. Sentiu, eu tenho vingança, e ele veio como quem não quisesse nada. Ninguém é um beijo e me deixou na copa de casa, os meus olhos brilhavam, estava apaixonada. Deixa de ser criança, a minha mãe falava, que no começo tudo é festa, e eu ignorava. Deixou de ver meu futuro, tipo, a mão da moda, menina pop iludida, sabe de nada da vida. Uma proposta, opção de ter uma família, entretei até a alma e ele não merecia. O meu pai embriagado, nem lembrava da filha. Meu vice é encantado, meu autor principal, me chamava de vilã e eu achava legal. Tudo bem, se tudo é festa, sempre é bom e mal. Hoje estou feliz, o meu autor veio me visitar. Infelizmente, muito tarde. Hoje estou feliz, o meu autor veio me visitar. Hoje, o nosso marido vai ficar, e o meu autor veio me visitar. Hoje, o nosso marido vai ficar, e o meu autor veio me visitar. Hoje, o nosso marido vai ficar, e o meu autor veio me visitar. Hoje, o nosso marido vai ficar, e o meu autor veio me visitar. Num atitude pesada, eu saí de casa pra ser feliz. Não devem ficar com as dancedoras do meu nariz. Não aguentava mais ver, a minha mãe sofredora. Lembra a porrada do meu pai embriagado e eu tô... Meu irmão se recomendo com as paradas erradas. Tocaína, maconha, uns 5x7. Mas eu estava feliz, do teu lado acima. Sua roupa, olha só tinha pra ser de lavar. Mas alegria de pobre, cura por outro, diz o ditado. Ele ficou diferente a decidir estar. Chegava tarde da rua, aquele papo de pica. Batou a camisa e cheiro de rapariga. Nenhum ano de casado vai juntar, sei lá. Não sei pra quem ser idona, o importante é amar. Amor de bolo, amor de louco, o que foi que aconteceu? Insistir foi mal e ele me bateu. No outro dia me falou que se arrependeu. Quem era eu pra julgar? Queria perdoar. Hoje estou feliz, o meu amor veio me visitar. Eu estava quase que nem descreve. Eu me dei uma surpresa de violência. Que eu caí, desmaiei. Aí quando eu acordei, eu estava na corte de sangue. Eu tinha saído da minha bunda, do meu corpo. Capocita do meu cabelo me puxou e falou. Você vai morrer. Hoje em dia eu perco e eu não sinto mais. Meu amor já não me bate mais. De velhos vinte anos não se brindar. Quase dois anos eu rotei, apareci eu me creme. Que saudade da minha mãe, desistindo. Fala de uma noite cheia, madutada e meu amor não vinha. Quanto mais demorava, preocupada, mas eu tem minha. Não estava aguentando aquela situação. Mas hoje tudo vai mudar, ele querendo ou não. Deus a minha, desculpada, lutas vezes atrás. Aquele filho na barriga era esperança de paz. Mas os conselhos não deram de nada, adiantou. Era mulher que é feliz, o meu amor chamou. Que pena, novamente vem agar. Aquele cheiro de maconha, confundível, é claro. Sentei acalmado, ele ficou irritado. Começou a quebra tudo, loucamente loucada. Eu falei que estava agado, ele não insistou. Me bateu novamente, mas dessa vez não parou. Vários socos na carreira, roce mais esperança. O Santos corre no chão, perdi a minha criança. Aquele rosto que um dia prometeu em amar. Parecia incontrolável, eu não pude evitar. Talvez eu tivesse um denunciado. Talvez eu tivesse um denunciado. Talvez eu tivesse um denunciado. Agora é tarde. Na cama de um hospital. Eu vou rogir a interna, o meu estado era mal. O sonho havia acabado e os batimentos estão bem. A esperança se for pra todo sempre, amém. Hoje meu amor implora, agora eu vou dar. Ajoelado chorando, infelizmente não dá. Agora estou feliz, ele veio me visitar. É dia do final. Muito Alexandre, Ajoelou, Ajoelou. Isso deve 3000 doкуenser de tirar. O Santos, o Santos dourou pra viajar. Eu vou dar uma mica de metade de tomar. Sílinho em tercaimento e mor** fatores de tomar. Eu te lembro doimento. É tudo importante que a gente esteja posto também, não vamos aceitar uma situação de violência dentro da minha casa. Não vamos aceitar uma situação de violência dentro das nossas casas. Olha só, a gente vai repetir lá pra Brasília, lá pro Brasil, quem ama não mata, não humilha, não atrata. Quem ama não mata, não humilha, não atrata. Quem ama não mata, não humilha, não atrata. Atitude! Atitude! Lido! Ele é o pior salve de palma pra vocês porque vocês merecem. Sem vocês a gente não estaria aqui hoje.